Hoje, o vídeo mais caro que eu já gravei na história desse canal Se der ruim, deu Se der bom, ótimo Mas principalmente o que vocês precisam saber É que eu não depositei aqueles 8.500 dólares Não, eu fiz um acordo com o site Metade tá saindo do meu bolso A outra metade o site patrocinou Então ó, resumindo Eu depositei 3.100 dólares, usei o cupom MATILHA Logo, consegui 40% de bônus E 3.100 dólares se transformaram em 4.340 O CSBONET me deu o resto Tudo que vier é meu Se eu perder, não é bom E eu fiz isso porque hoje eu decidi Abrir 12 vezes a caixa mais cara Que eu já vi em todo o CSGO Uma caixa de 690 dólares Convertendo para reais 3.600 reais por cada caixa O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avalia Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 337 Confesso que já me arrependi um pouco de gravar esse vídeo Nós começamos Partiu Só lembrando rapaziada, o Natal está chegando Então se você for depositar aqui no CSGO.net Use o cupom MATILHA Porque além dos 40% de bônus Esse mês, né? Dezembro, mês especial Enfim Eu estou sorteando uma AWP Dragon Lore Exatamente isso Uma AWP Dragon Lore Para quem me apoiar utilizando o cupom MATILHA Então use o cupom MATILHA E prende o formulário que está na descrição Fechou? Vamos para o que interessa Ah! Eu não queria começar Eu estou enrolando Porque eu estou com medo Vamos lá rapaziada O preço da caixa 690 dólares Logo 6.900 para abrir 10 Mas dá para abrir 12, mano 13 13 mil Obviamente não irei abrir 10 de uma vez Uma por uma Com muita calma Ai papai Primeirinha É só a primeira rapaziada É A primeira Já não foi muito legal M9 Rust Coach 270 dólares Uma faca interessante Uma faca legal Mas nesse caso Não paga a brincadeira Então ó 270 dólares Eu não vou vender nada Tá ligado? Eu vou guardar tudo até o final E aí no final eu Penso em algo Caso seja necessário Eu queria que no final Só retirasse tudo E saísse com o meu lucro Mas vamos lá Mais uma Premium Knife Paga também Esse pai é mais barato que a M9 Mano Para ser sincero Não 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 Tá bom ainda Não pagou o valor da caixa Mas é uma paioneta Crimson Web Pelo preço Provavelmente uma Minimal Wear É uma faca que eu gosto É uma faca legal É uma faca interessante 480 dólares Preço da caixa é Mano 690 Tá melhorando 200 400 Agora poderia vir Uma faca de 600 Mais uma rapaziada Ah Isso foi horrível Mano Isso foi péssimo Cara Isso foi Péssimo Isso foi péssimo Não pior É Pensei Nossa Melhor que a primeira M9 ainda Por algum motivo Pensei que ela Seria mais barata Enfim Vamos lá Mais uma guys Ai Butterfly Gamma de um lado Butterfly Target Tufo de outro Aí Aí me ferrou Ó Tudo bem Eu ainda tenho 5.800 dólares Ali pra gastar Porém Um momento Acumulamos Opa 1.334 Quase 1.337 Por enquanto Acumulamos aí 1.334 dólares Ainda temos aí Umas 9 caixas Pra abrir Vamos pra quinta Drop Bonito E vem essa M9 do carro Ai mano Vai ter gente pra reclamar Você tá reclamando De uma M9 O meu sonho É ter uma Navadia Cara Eu sei Eu não tô reclamando Da faca Só que eu investi Uma grana Tá ligado Eu investi uma grana Eu tô reclamando Do retorno do investimento É isso Só isso Vamos lá Pra mais uma Ai Tá azedando Tá azedando Caldo Tá azedando Caldo Que merda A situação Tá ficando feia Pra nós Galera Ai mano Poderia parar No aquecimento De aço Ou na do lado Também Não aguento Mais ganhar Baneta Vai galera Mais uma Meu Deus 4 M9s na tela Lore Brightwater Autotronic Marble Fade Eu pego logo a Brightwater Quer 500 dólares Não sei como Mas tá ruim Mas ainda assim Eu queria o drop É muito viagem Eu queria algo Pô Tava na expectativa De conseguir pelo menos Uns 7 Uns 7 cada dó Mas tá longe Tá difícil Não digo que tá improvável Porque tem caixa ainda Aqui papai Aqui começou A ficar legal Mas não paga ainda Como assim Meu Deus Por isso que eu falo Que caixa cara Mano Não vale a pena Vejam bem Nessa caixa Só vale a pena A partir da M9 Slaughter Você pode ganhar uma M9 Doppler Que você não vai ter lucro Putz Por isso que eu falo Que caixa cara Não vale a pena Você tá investindo Ah mano Bizarro Mas eu já tenho Meus 3.600 Eu já estou no meu lucro O meu lucro O site me deu a grana Vamos lá Mais uma Depois dessa Tem só mais uma E aí vai sobrar uns 300 dólares Pra gente fazer alguma loucura Isso foi horrível Vamos pra última caixa A última caixa tem que dar bom É a última mano Nossa isso foi horrível Urban Masked Se eu vender Eu tenho 284 dólares Tem a Fire Em Ice Dá pra abrir 3 E aí acabou a nossa grana Só com um super drop aqui Que não ocorreu Né Enfim No geral galera 4.100 dólares Assim Eu tô no lucro Graças ao empurrãozinho Que o site deu Dando uma grana a mais Agora No geral Não foi muito bom Eu poderia colocar Essas skins mais baratinhas Essas que São muito Muito baratas Por exemplo Um contrato de 700 e 779 dólares Eu posso ganhar de 194 a 3.100 Não Isso foi terrível Chega Acabou 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 Isso daqui Esquece Isso daqui Esquece Rapaziada 6.800 Mano Não vou mais brincar Eu tava pensando em Ai caraca Até soltei a espuma Aqui no fone Espero que não tenha quebrado Mas se quebrar Também eu venho De uma dessas facas Eu vou retirar tudo Tá ligado Eu vou retirar tudo Esqueça Raul Bayonetta Bayonetta Marble Fade M9 Bright Water Bayonetta Black Laminate M9 Urban Masked M9 Borrell Forest Bayonetta Knight Bayonetta Damascar Steel Bayonetta Crimson Web M9 Rust Coat Bayonetta não tem disponível Eu vou pegar essa NOMAD Rapaziada Mostrei pra vocês Bayonetta não tinha disponível Troquei pela NOMAD É bom né O site nos dá a possibilidade Não tem o item disponível Nos oferece várias opções Do mesmo valor Enfim Tem que tirar um item por vez Vamos esperar que a notificação Dessa NOMAD Aparecer E até agora eu não acreditei No que aconteceu Chegou galera Factor new Vamos ver aqui dentro do jogo 0.03 Safe Tatern 591 Mano Faca bonita Eu sou apaixonado por NOMAD NOMAD é sensacional Galera A HAL não tem disponível Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pensando em Butterfly Fade ou Medusa Onde Medusinha Que ainda vai voltar Pra nós aí Uns 600 dólares A gente retira aqui a Medusa Chegou rapaziada Ela veio Nossa senhora Minimal War Sensacional galera Sensacional Minimal War Rapaziada, aqui as skins, ó Nômade, maravilhosa, linda demais Gosto muito de Nômade, mano Sempre me fez gostar de Nômade E a Alp Medusa veio sem nenhum adesivo Mas, Minimal Wear, o que tá bom demais A M9 Rust Coat Uma M9 legal, cara Uma M9 interessante Eu particularmente gosto desse tipo de faca Um tipo de faca legal E ao mesmo tempo, barata, tá ligado? Quer dizer, barata não é, mas Em comparação a algumas outras facas Como Doppler, Fade, Marble Fade, Tiger Tooth Enfim, ela é muito mais acessível E a Baioneta Crimson Web Mano, faca Crimson Web é osso, tá ligado? A Minimal Wear é toda desgastada, toda ferrada Mas ainda assim é uma faca gostosa de se jogar Enfim, tem outras também, né? Mas eu acho que essas daqui que valem a pena mostrar Rapaziada, não deixem de utilizar o cupom Matilha Lá no csgo.net É isso, espero que vocês tenham gostado Usem o cupom Matilha para ganhar os 40% de bônus E também para participar do sorteio da Dragon Lore Pô, a última vez que eu fiz um sorteio de Dragon Lore Foi em dezembro de 2021 Ou seja, vocês esperaram um ano Para eu fazer um sorteio desse novamente Então usem o cupom Matilha Preenchem o formulário Mas não façam a loucura que eu fiz Principalmente se vocês forem aí Menores de 18 anos Chama o papai Chama a mamãe A vovó Mas Não mete o louco Principalmente não mete o louco É isso, guys Se inscreve no canal Meu sonho é bater o número de inscritos É isso aí Tamo junto, valeu Eu, Rinho, vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal de ativar Fá Me liga na minha visão Que eu vou te dar